Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Acoro Regimental, com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da mesa de número 004 de 2021, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar referente à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura e em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente desta comissão. Se algum senhor deputado desejar fazer inscrição de chapa, está aberto o período de inscrições. Deputado Valdir Cobalquini, também presente, deputado Gerri Comper. Cumprimentando V. Exª, Sr. Presidente, deputado Marcos Vieira, os demais presentes na instalação desta tão importante comissão, por acordo de bancadas, deputado Milton Alves, deputado Ismael dos Santos, deputado Gerri, aqui presentes, deputado Maurício, que encontra-se presente de forma remota, e também dos blocos parlamentares, e quero fazer aqui o encaminhamento da indicação do deputado Maurício Cudelar, para presidente desta comissão, e do deputado Ismael dos Santos, como vice-presidente. V. Exª, deputado Ismael, que também nos representa a todos, tem alguns mandatos aqui nesta casa, sempre com uma postura brilhante. esta comissão merece ter, na sua, como presidente e vice, dois deputados acima de qualquer suspeita. Portanto, eu vejo em V. Exª, totais condições de nos representar, não apenas a nós, integrantes desta comissão, como a todo o Parlamento de Santa Catarina. Portanto, essa é a indicação que fizemos em nome deste entendimento que houve em todas as bancadas e os blocos parlamentares. Senhores deputados, continua aberta o período de inscrição de chapa para presidente e vice-presidente. Não havendo mais deputado... Se me permite, presidente. Nós estamos em período de... Não só para referendar o nome do deputado Cudelar, Bom, ok. Fazendo com a senhora. Senhores deputados, não havendo mais inscrições, dou por encerrado o período de inscrição de chapa para presidente e vice-presidente. Mas, antes de escolher os votos, faço questão de registrar que, enquanto se à mesa, também o ofício do deputado Milton Alves, comunicando aos ex-deputados Jair Mioto e este deputado, deputado Milton, o substituirá. Senhores deputados, vamos escolher os votos. Como vota o deputado Jerry Comper, voto o deputado Maurício e deputado Ismael. Como vota o deputado Milton Obos. Deputado Maurício Scudelac e deputado Ismael dos Santos. Como vota o deputado Cobalquini. Voto o deputado Maurício Scudelac e deputado Ismael dos Santos. Como vota o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, deputado Scudelac, e, na maior grata surpresa, referendar o meu nome, obrigado, deputado Milton, será um prazer servir a esta comissão. Obrigado. Como vota a deputada Ana Campagnolo. O voto o deputado Maurício e no deputado Ismael, senhor presidente. Como vota o deputado Maurício Scudelac. Maurício Scudelac e Ismael dos Santos, senhor presidente. Está presente o deputado João Amin. Deputado João Amin, vossa excelência, seja bem-vindo. Como vota a vossa excelência. O deputado Maurício e deputado Ismael. Deputada Luciane Carminati, vossa excelência está presente, por gentileza. Deputada Luciane Carminati. Não houve impossibilidade de fazer a conexão, deputado Luciane Carminati. E, por último, o deputado Marcos Vieira também vota. No deputado Maurício Scudelac para presidente, no deputado Ismael dos Santos para vice-presidente. Senhores deputados, declaro eleitos, respectivamente, para presidente e vice-presidente, suas excelências, senhores deputados. Maurício Scudelac para presidente, deputado Ismael dos Santos para vice-presidente. A partir de agora, passo a presidência dos trabalhos para o eminente deputado Maurício Scudelac. Vossa excelência, declarado eleitos, e o deputado Ismael também, Vossa excelência, assume a presidência dos trabalhos desta comissão. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Queria saudar todos os colegas deputados. Dizer que hoje é o meu último dia de isolamento por recomendação médica. Amanhã já posso voltar às atividades presenciais, claro, com todos os cuidados. Queria parabenizar Vossa excelência pela condução, agradecer a deferência do deputado Kovalkin na indicação, no acordo de líderes, ficar muito feliz aí com a presença do deputado Ismael dos Santos, sempre uma pessoa muito tranquila, muito sensata, já fomos colegas aí na comissão de ética. e é mais uma experiência, mais uma experiência que a cada dia a vida vai nos dar. Eu, vamos marcar as reuniões de acordo com a chegada de procedimentos, a gente torce para que a comissão de ética seja uma comissão que não tenha muito trabalho, mas se tiver, vamos conseguir agir sempre dentro das normas, da prudência, para que possamos fazer o melhor para a harmonia da casa e pelos trabalhos da casa e a nível de Santa Catarina. Eu, nesse momento, quanto às reuniões, eu já disse, então, deixamos para ver de acordo com as necessidades, aí agendamos, e nesse momento eu deixo a palavra livre, ver se algum colega quer fazer uso da palavra. senhor presidente, mais uma vez, parabenizar, então, a eleição do deputado Estudilac, e botei numa resposta errada, está ali tomando pau de deta e deixei de propósito. Vamos lá, acho que é o deputado, que parei a resposta, o cara fala que ele disse. Deputado Amin, acho que está interferindo ali, vamos lá, fechamos o microfone dele, obrigado. Deputado João Amin, desliga o som. Senão, nós já vamos colocar na ética aqui também. Deputado Carminati, seja bem-vinda, espero que a sua votação seja favorável também. Deputado Estudilac, pela sua experiência, ao longo da sua caminhada, como delegado, enfim, tenho certeza que poderá contribuir muito na presidência dessa comissão e eu agradeço aos pares, na pessoa do deputado Vieira que conduziu aqui esta sessão de implantação da comissão. Diziam os gregos que a ética é a arte de fazer a coisa certa e é isso que nós esperamos como representante aqui do PSD, meu deputado presidente Milton, cumprir essa missão com muita seriedade, com muita responsabilidade pelo bem dessa casa. Obrigado. Sr. Presidente, só representando aqui o deputado Jair Mioto, que não pôde estar presente, que é do nosso bloco, cumprimentar a Vossa Excelência, assim como o nosso líder do PSD, deputado Ismael, e cumprimentar todos que compõem essa importante comissão e sabemos que está em boas mãos caso tenha que, caso apareça, deputado Maurício Cudillac, algum processo para ser julgado na comissão de ética, como Vossa Excelência diz, tomara que não chegue nenhum. Um bom ano, um bom trabalho a todos. Presidente. A palavra, deputado Luciano. Então, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados e deputada. e Vossa Excelência sabe do profundo respeito e apreço que eu tenho a Vossa Excelência. Temos diálogos muito comprometidos, muito sérios, abertos, né? E de muito respeito mesmo na divergência. Então, eu só, como eu entrei depois, eu não consegui entender a chapa completa. Vossa Excelência como presidente e o vice? Deputado Ismael. Opa! Opa! Então, que dupla, hein? Todos os meus elogios. E eu era da Comissão de Ética antigamente e a gente nunca tinha trabalho nessa comissão, né, Ismael? E agora, ano passado, foi trabalhoso, trabalhoso. Mas, enfim, eu quero desejar muito sucesso ao deputado Maurício, ao deputado Ismael e contem com o nosso empenho, nosso trabalho, nossa conduta ética também na garantia, né, do cumprimento do regimento e mais do que no cumprimento do regimento, né, em colocar esse parlamento catarinense num patamar de respeito com a sociedade e também para que se olhe para o parlamento catarinense com profundo reconhecimento da seriedade dos seus parlamentares. Acho que essa é, esse é o papel da Comissão de Ética, não apenas seguir, né, um regramento regimental, mas a gente conseguir manter essa conduta na divergência, na democracia, como tem que ser, mas enaltecendo e engrandecendo esse parlamento, porque nós sabemos que sem a política e a política institucional também, não há democracia, né, então quero só referendar aqui, e é claro, os dois têm o meu voto, eu vou aproveitar para pedir licença, porque eu tenho uma entrevista agora nesse horário, tá bom? Obrigado, deputada Luciana, sei que será uma, uma missão, confortável, vamos dizer, de conduzir, pela qualidade de todos os membros da nossa comissão, então, é só ouvir que a gente já tem um aprendizado muito grande, então, declaramos encerrada, instalada a comissão, é encerrada a reunião e teremos convocação tão logo seja necessário. Obrigado e um ótimo dia a todos aí. Obrigado. 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 Obrigado.